A SMV está a promover a inclusão através da promoção de modelos de negócios inclusivos. E como nós queremos promover isso também com os PMEs, estamos a oferecer aos 10 maiores PMEs de fazer uma capacitação em acampanhamento, em melhorar o seu modelo de negócio e ver se podemos fazer mais inclusão com essas 10 empresas. Então, isso estamos a oferecer com a SMV.